O que é memória RAM? Então pra que serve a memória RAM? O que é a memória RAM, né? O meu nome é William e esse é o canal Dicas e Notebooks, o seu canal de tecnologia. Então bora lá pro vídeo. Memória RAM, pessoal, que nem eu falei pra vocês. O HD, você pega o arquivo lá no HD e você vai armazenar o arquivo lá dentro do HD. Então você pega esse arquivo e traz pra memória RAM. A memória RAM vai ser onde você vai trabalhar esse arquivo, né? É igual, por exemplo, você vai construir uma casa. Tem um estoque lá com os tijolos, com o cimento. Você traz os tijolos, você traz o cimento pra área de obra, né? Que é onde você tá construindo, onde você vai bater a massa, onde você vai fazer a massa. Vai colocar os tijolos. Então é ali a área de construção. Por exemplo, uma oficina. A oficina tem um estoque com as peças. Você vai pegar a peça lá do estoque. Você não vai trabalhar no estoque, você não trabalha no estoque. Você pega a peça lá do estoque, traz pra dentro da oficina e é ali que você vai trabalhar. Ali que você vai realizar as ferramentas, né? Ali que você vai realizar o trabalho, né? O conserto da sua máquina, do seu carro, né? E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Clica aqui embaixo. Dá aquela força pra gente. A memória RAM é a área, é o local onde você faz os consertos, né? Onde você trabalha. Você pega os programas, você pega os arquivos, traz pra memória RAM e você consegue trabalhar ali. É o local de trabalho, tá, pessoal? Realmente é bem interessante isso, né? Tem uma diferença bem grande. E a memória RAM, né? Quanto mais memória RAM, você consegue ter um espaço maior pra você trabalhar. Então você consegue trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo, com mais velocidade. Só que chega um ponto que a tua máquina entra em gargalo. Não adianta você ter muita memória RAM e um processador fraco. Não adianta. Ou ter muita memória RAM, um ótimo processador e usar HD. Então você tem que ter um equilíbrio entre todas essas peças, tá, pessoal? Pra poder ter uma velocidade maior e realmente uma fluidez no computador, tá? Não adianta você ter muita memória RAM, que eu vejo algumas pessoas fazendo isso, né? Tem uma máquina super simples com relação ao processamento e bota lá 32 GB de memória RAM. Você não vai usar o fluido disso, né? Você não vai. A minha máquina, por exemplo, tem 32 GB de RAM. E é uma máquina boa. É uma máquina, não é uma máquina top de linha, super top, top. Não é, mas é uma máquina muito boa, muito boa mesmo. E eu não consigo usar os 32 GB. Mesmo forçando, eu não consigo usar. Eu tentei já usar várias vezes, não consigo. Não chega nisso. Então muitas vezes, você pode ter uma quantidade bem menor de memória RAM que seja equilibrado ao seu computador, né? Você vai gastar menos dinheiro, né? Tendo essa quantidade. Você vai poder usar o fluido de uma máquina equilibrada. E aí E aí Tchau.